E também acompanhando a política no Alto Tietê, na cidade de Guarulhos, o Zoom 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 para debater quem seriam os candidatos apoiados pela máquina, pelo presidente Bolsonaro ou até mesmo pelo governador Tarcísio de Freitas. Valdemar Costa Neto diz para a gente que Lucas Sanches é sim o candidato, pré-candidato, pelo Partido Liberal no município. Lucas em Guarulhos e vamos ganhar a eleição em Guarulhos. Acordado com o governador Tarcísio? Vamos acordar com todo mundo, porque todo mundo vai querer ganhar a eleição. E o nosso candidato lá em Guarulhos já passou para segundo colocado. Pois é, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Os bastidores da política, as principais informações, você acompanha a minha análise na programação da Rádio Guardiã. É só você acessar aguardiandanoticia.com. 24 horas de música, 12 horas de conteúdo com oferecimento da água da Guardiã. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.